O glória a Deus, a paz do Senhor queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu não sei como você está chegando aqui, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Esta palavra aqui é para você que não está suportando esta luta. É para você que tem questionado o Senhor e tem perguntado, Senhor, será que eu vou suportar? Essa palavra é para você. Já vai entrando, colocando seu pedido de oração nos comentários. Já vai mandando seu super chat. Continue presenteando este canal, tá bom? Continue presenteando porque pessoas novas estão vindo para o canal da Live da Fé e você está sendo um instrumento de Deus para essas vidas que estão chegando aqui no canal da Live da Fé. E eu estou muito feliz. Lembrando que nós estamos mês de abril, mês de aniversário do canal da Live da Fé. Quatro aninhos, irmãos. Neste mês de abril, este canal está completando isso para a glória e honra do nome do Senhor. Eu nunca me esqueço, meu irmão, que eu me lembro que foi no ano de... Não lembro o ano, não me recordo o ano, mas eu me lembro que eu estava completando 48 anos. Foi quando eu subi no monte e falei com Deus, Senhor, me usa nas suas mãos. Minha idade está passando. E eu só estou adiantando minha idade. E o Senhor tem promessa na minha vida. Eu quero que o Senhor cumpra as suas promessas na minha vida. E eu me lembro que naquele dia no monte, irmãos, eu falei com Deus. Eu via 48 anos, daqui a um dia eu faço 50. Eu pensando comigo. E eu me lembro que Deus naquele dia me fez uma promessa. Ele me mostrou uma ampulheta. E naquele momento que Ele mostrou aquela ampulheta. Ele mostrou aquela areinha. Pronto, aqui, ó. Isso aqui é uma ampulheta. Para quem não sabe. Você vira aqui e vê a areinha caindo. Está vendo a areia caindo? Irmãos, foi isso que eu vi no monte, no ar, assim. Parado, aquela areia caindo. E eu me lembro, irmãos, que naquele momento, Deus falava ao meu coração, vou te levar nos quatro cantos desta terra. E eu disse, vou te levar. Você vai onde você nunca foi. E aí, naquele momento, eu disse, peraí, mas eu já vou fazer 50 anos. Eu dizendo para Deus. Tinha 48. Já vou fazer 50 anos. E como, como que eu vou andar os quatro cantos desta terra? Naquele momento, eu não entendi, irmãos. Passou o ano de 48 anos. Passou 49 anos. Quando eu enterei 50 anos. Lá vai eu no monte, novamente. Cobrar de Deus a promessa que Ele havia me feito. Eu disse para Deus, Deus, hoje é o meu aniversário. Estou completando 50 anos. E há dois anos atrás, eu dizendo para Deus, Tu fez uma promessa para mim. Tu disse que me levaria nos quatro cantos desta terra. Tu disse que me levaria. Senhor, eu já estou com 50 anos. Daqui a pouco eu não consigo mais andar. Eu moro no fim do mundo. Eu dizendo para Deus na minha oração. Irmãos, ali eu chorei na presença do Senhor. E através da palavra, Daniel, não me lembro o capítulo. Deus me confirmou. Sou eu o dono do tempo. Irmãos, eu desci do monte e tomei posse da minha vitória. Passando alguns dias, irmãos, eu nem sabia o que era a live. Eu nem nunca tinha visto. Quando foi um dia, eu estou em casa mexendo no Facebook. Sabe, meu Deus, eu já tinha feito a promessa. Foi quando eu vi uma irmã fazendo uma live. Eu disse, o que é isso? O que é isso aqui? A mulher pregando e todo mundo comentando. Eu não sabia nenhum nome. Olhei aquilo, mas não falei nada. Eu só fiquei assistindo. Assistia todas. Não sabia o que era aquilo. Como é que fazia aquilo. Quando foi um dia, meu filho chegou em casa. Chegou em casa, irmãos. Isso foi no mês de... Não me lembro que mês que foi. Ele chegou em casa. Um mês depois. Não, não foi nem isso. Não foi nem um mês depois da promessa que Deus fez na minha vida. Há uns 50 anos, meu filho veio aqui. Ele disse, mãe, você já viu live? Eu disse, não. Aí ele mostrou no Facebook. Ah, já vi. Já vi. Isso é live? É live. Meu filho falando para mim. Ele falou, mãe, você tem jeito para fazer live? Eu falei, eu tenho? Tem. Você tem jeito de falar? Você fala bem. Irmãos, naquele dia ele disse, vamos preparar que você vai fazer uma live. Eu não tinha computador, não sabia como fazer, não sabia nada. Não tinha microfone, não tinha nada. Irmãos, isso foi num sábado. Quando foi no outro sábado, eu já estava fazendo live. Foi a minha primeira live. Ele disse, vai fazer live hoje, mãe. Olha o que eu trouxe aqui. Eu fui para o culto. Quando eu voltei do culto, tudo preparado. Foi num sábado, mas eu fiz no domingo, o primeiro dia. Irmãos, quando foi no domingo, da outra semana, irmãos, não tinha passado 15 dias de que Deus tinha me feito a promessa. Eu já estava fazendo live. Só que era pelo Facebook, não era pelo YouTube ainda. Eu nem tinha canal de YouTube. Eu fiquei fazendo pelo Facebook. Ali ele fez o meu canal do YouTube, eu fazia no Facebook. E fiquei um ano fazendo o Facebook. Quando deu um ano, já deu para mim ir para o YouTube. Que foi o mês de abril. E hoje eu vejo que a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Porque eu já fui em tantos países, irmãos, que eu nunca imaginei pisar. Exatamente como o Senhor profetizou sobre a minha vida. Ele disse, você vai nos quatro cantos. Eu já fui no Japão. Estou todos os dias no Japão pregando a palavra. Fora o Brasil todo. Eu vou em tudo contestado. Que Deus me leva através da live da fé. E já me levou em tantos países, irmão. Portugal, eu já vou direto. Todo dia eu vou para Portugal. Você está entendendo? Moçambique. Eu nunca imaginei que eu fosse pisar. Que eu fosse pregar em Moçambique. Hoje eu prego em Moçambique. Você está entendendo? Aí hoje eu vejo a promessa de Deus se cumprindo. Chegou quatro anos que eu estou aqui. Um ano pelo Facebook. E quatro anos pelo YouTube. Isso para a glória e honra do nome do Senhor. Então continue sendo o canal de Deus na vida deste canal. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira Coríntios 10, versículo 13. É para você que está chegando aqui neste canal. Onde tem promessa de Deus neste canal. E é onde Deus tem feito coisas grandes. Coisas maravilhosas. Lembrando que na quarta-feira iniciaremos um propósito abençoado aqui no nosso canal da Live da Fé. E eu te convido, hein? Amanhã, oito horas da manhã, a participar conosco. Ia começar na segunda. Mudamos para quarta-feira. Onde nós estaremos iniciando esse propósito. E vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus. Primeira Coríntios 10, 13. Olha o que diz aqui. Essa palavra é exclusiva para a tua vida. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. E você que estiver chegando pela primeira vez. Vai escrevendo aí. Primeira vez, missionária. Vai escrevendo nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Vai colocando seu like, seu pedido de oração. Porque daqui a pouquinho vamos dobrar os nossos joelhos. Primeira Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós tentação se não mana. Mais fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você possa suportar. Mas antes, com a provação, ele dará também o escape. Você está entendendo que você que está chegando aqui neste canal hoje. Ai, é por acaso, missionário? Olha, eu nem conhecia esse canal. Apareceu. É acaso, é sorte. Não, não para. Não é acaso, não é sorte. Você não caiu de paraquedas aqui, não. Foi o Senhor que trouxe você aqui para falar contigo. Esta palavra é tua. Fique aí até o final. Porque terminando a palavra, eu vou orar pela tua vida. Já vai entrando, dando seu like, se inscrevendo no canal. Você que ainda não é inscrito. Talvez você tenha se perguntado. Deus, por que que certas coisas... Essa é uma pergunta, irmãos. Rotineira. É uma pergunta rotineira. Senhor, por que que certas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está dando errado? É, meu irmão, eu quero que você acredite numa coisa. Tudo que tem acontecido na tua vida é propósito exclusivo de Deus. Você está entendendo? Irmãos, se para Satanás tocar na vida de Jó, se ele não tivesse permissão de Deus, minha irmã, eu duvido que ele tocaria num fio de cabelo de Jó. Eu duvido. Agora, missionária, peraí. Se Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. As qualidades de Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Por que que Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo, missionária? Sabe, irmãos, tudo é permitido por Deus. Tudo. Jó passou por uma grande provação na vida dele, porque ele precisava adquirir experiências com Deus. Quantas vezes você tem enfrentado guerras dentro na tua vida, a qual você olha e diz, Deus, eu não vou suportar. Hoje você entende que suporta. 1 Coríntios 10, 13 diz que não vem prova senão humana a qual não possais suportar. Nada na tua vida. Presta atenção aqui. Nada na tua vida é por acaso. Está tudo debaixo da perfeita vontade de Deus. Se Deus permitiu Jó passar por tudo que Jó passou, é porque Deus sabia exatamente que Jó iria suportar aquela provação. Você está achando que se Deus soubesse que você não ia aguentar essa luta, Ele ia permitir você passar por ela? Para ver você morrendo no deserto? Nunca, minha irmã. Jamais. E se você tem enfrentado algo a qual você nunca imaginou enfrentar, significa que você vai resistir, que você vai alcançar a vitória, porque nada é por acaso. Tudo está debaixo da mão potente do Senhor. Você não nasceu para sofrer, minha irmã. Você não nasceu para morrer no deserto. Não terá sofrimento em seu caminho que você não suporte. Não terá. Então, portanto, é essa provação que você está vivendo hoje e questionando ao Senhor e dizendo, Deus, por que estou enfrentando isso? Irmãos, prestem atenção aqui. Vocês acham que eu estou aqui porque eu sou bonitinha? Vocês acham que Deus me escolheu para esta grande obra? E por isso eu nunca vou passar por provação, irmãos? Vocês estão enganados. Se tem uma pessoa que passa por prova, sou eu. Se tem uma pessoa que enfrenta lutas ali que eu olho e diz, meu Deus do céu, sou eu, missionária Miriam Souza. Agora, o que eu não posso é diante de qualquer luta, diante de qualquer provação, eu me abater. Por que se eu me abater diante de qualquer luta, qualquer provação, eu vou estar entregando a minha vitória para quem? Para Satanás. E se tem uma coisa que eu não vou fazer, é dar minha vitória numa bandeja para o diabo e dizer, diabo, você ganhou. Se tem uma frase que eu digo para o diabo todos os dias da minha vida é, Satanás, você perdeu. Você está entendendo? Satanás, você perdeu na minha vida. Porque eu não vou dar esse gostinho para o diabo de saber que tudo que vem na minha mente é lançado por ele. Palavras desmotivadoras, palavras para me fazer parar, palavras para me fazer desistir, palavras para me fazer recuar, palavras para me fazer desistir, jogar tudo para cima e dizer, Deus, espera aí! Eu já estou fazendo essa live faz anos. Tu vai mesmo permitir eu passar por isso, minha irmã? Vai! Deus vai! Sabe por que você enfrenta a luta, minha irmã? As coisas, elas não podem estar acontecendo como você espera ou planeja. Mas tudo na tua vida acontece como Deus espera e como Deus quer, como Deus determina, porque Ele sabe o que é melhor. E eu quero dizer para você que está enfrentando guerra. Eu quero dizer para você que chegou aqui enfrentando provações, é ataque no trabalho, é levantes do diabo, é espírito de inveja, é oração contrária, é trabalho de macumbaria aí que estão fazendo para você para tentar destruir. Ei, minha irmã, aquieta a tua alma. Hoje Deus manda dizer para ti, não há vitória sem luta. Vou repetir para você, dá um glória a Deus aí do outro lado. Não há vitória sem luta. Você não quer vitória? Você não quer ver a porta abrindo? Você não quer ver os teus inimigos caindo por terra? Você não quer ver a porta se abrindo? A cura chegando na tua vida? Passa por luta, glorificando o nome do Senhor. Porque a luta, quando vem, minha irmã, é porque a vitória está perto. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? E aí você olha e diz, Deus, tu disse que é me abençoar, eu estou passando por luta, minha irmã, o deserto é a preparação da vitória. Vou repetir. Você não escutou o que eu falei? Não é possível. Você vai dar um pulo daí do outro lado. O deserto é a preparação para a tua vitória. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eita Deus, por tanta quieta a tua alma, levanta a tua cabeça. Eu quero dizer para você, Deus está te preparando preparando para entregar algo grande nas tuas mãos. Deus está te preparando para que você seja forte, porque a vitória está chegando e aquilo que Deus tem para você é grande. Sabe, minha irmã, diante do deserto, a gente não tem que olhar e voltar um degrau atrás, não. O deserto é para você subir um degrau. O deserto é para você adquirir experiência. O deserto é para tu adquirir intimidade. O deserto é para o teu crescimento. Eita Deus, você está entendendo por que essa luta, minha irmã? Você está entendendo por que Deus te trouxe aqui? Aleluia! Diante de toda aprovação, não há vitória sem luta, minha irmã. Hoje, Deus diz assim para você, independente da luta que você chegou aqui vivendo, siga em frente, lutando, porque Deus é contigo. Eu vou repetir, Deus é contigo nessa caminhada. Você está entendendo, minha irmã? Ele quer te ver vencer. O deserto é para te amadurecer. Sabe o que a Bíblia diz? Jó enfrentou tudo, perdeu tudo o que tinha. Só para você ter noção, era um dos homens mais ricos da terra de osso. Mais ricos. Pensa, irmãos. Se tinha homem rico ali na terra de osso, Jó estava entre eles. Irmãos, Jó tinha tudo para murmurar, meu irmão. Para começar, perdeu todos os filhos que Jó tinha. Ele perdeu. Perdeu tudo. Não podia começar a sessão de murmuração, os bens, funcionários, empregados, camelos, animais, todo. Só ficou a saúde de Jó. Mais nada. Saúde é mulher. Mais nada. O restante, minha irmã, é se coçando com um caco de cinza. Murmurou? Porque Jó sabia que, naquela situação que ele estava vivendo, Deus tinha um propósito. Só sobrou a saúde e a mulher. De repente está Satanás lá no céu de novo. Ó, e Deus? Tenho observado meu servo Jó. Como será que você é apresentado para Satanás, minha irmã? Pela boca de Deus. Porque olha como que Jó era apresentado da boca de Deus para Satanás. Tenho observado meu servo Jó. Íntegro. Continuava. A gente tinha perdido tudo. E só tinha saúde e mulher. Mais nada. Tenho observado meu servo Jó, a segunda vez. Íntegro. Continuava. Íntegro. Reto. Temente a Deus e desvia do mal. Sabe o que Satanás disse? Ah, mas também... Tem saúde. Toca na saúde dele para ver se ele não murmura. Para ver se ele não blasfema. Deus diz, vai lá e toca. Só não toca na alma. Pode tocar. Toca na carne. Minha irmã, mais do que depressa o diabo desceu aqui. Colocou uma lepra. Diz a palavra de Deus. do alto da cabeça de Jó até a planta dos pés. Se o que sobrou para Jó foi a saúde de Jó, a partir daquele momento, Jó não tinha nem saúde mais. O homem, irmãos, a lepra acabou com a pele de Jó. Irmãos, a coceira era tanta que ele pegava um caco de telha. Aqui simboliza um caco de telha. E ficava. E ficava. E ficava. Imagine se coçar com um caco de telha. Era o que Jó estava fazendo. Não tinha mais nada para Jó. Só restava murmurar. Mas só que Jó fechou a boca. Estou no processo de Deus. Quando alguém chegar até você e dizer assim, ainda está na prova, minha irmã, não aceite essa palavra de maldição na sua vida. Você diz assim, não, minha irmã, não estou na prova. Eu estou no processo de Deus. Estou passando pelo processo. Olha aqui quando você passa pelo processo, minha irmã. De boca fechada. Não tem como você não ter vitória. Não tem. Você está entendendo? Está ali, Jó. Caco de telha. E se coça. Chega a única que sobrou, mulher de Jó. Ei. Eu vou procurar aqui na Bíblia. rapidinho, irmãos. Eu vou falar para vocês exatamente o que a mulher de Jó deixa eu ver aqui. Vou falar exatamente a frase que a mulher de Jó falou para ele. Olha só. Foi nessas palavras que a mulher de Jó a única que tinha sobrado porque os amigos já tinham ido. Olha só. Jó capítulo 2 o versículo 9 e 10. O homem se coçando com o caco de telha. Ó. A mulher de Jó lhes disse Jó você ainda vai manter a sua integridade. Sabe o que ela estava dizendo? Jó depois de tudo que Deus está deixando você passar aí você ainda vai continuar sendo fiel a ele, Jó. Esse foi o diálogo da mulher de Jó. Presta atenção. Você ainda vai manter a sua integridade, Jó. Sabe o que você faz, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Irmãos, eu acredito que o que Jó pensou naquele momento o que era a única que tinha sobrado para ele era a mulher dele, irmãos. Ele achou que todo mundo poderia abandonar ele. Mas a mulher dele estaria com ele até o fim. Você está entendendo? Porque Jó, meu irmão, não sabia que ia sair daquela situação. Você está pensando que Deus já tinha falado Jó, continue firme que você vai sair daí e você vai ter tudo em dobro. Jó estava esperando a morte. Se morresse para Jó era lucro. Você está entendendo, minha irmã? Ele não estava nem aí se morresse. Até aquele momento ele não abriu a boca para morrer. Então ele estava ali esperando a morte. Ele não sabia o que Deus ia fazer depois de tudo aquilo. E aí ele olhou para aquela mulher, irmãos. No olho dela. Talvez o coração de Jó naquele momento se quebrou todinho. Ele olhou para ela e disse Mulher, você fala como uma louca mulher. Como uma insensata mulher. Você acha, olhando para a mulher dele, que aceitaremos o bem dado por Deus. e não aceitaremos o mal? Olha só, irmãos. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Eita, irmão. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está entendendo? Tudo que você está vivendo hoje é um processo. Está doendo? É um processo de Deus. Está sendo difícil? É um processo de Deus. Você não está suportando mais na sua cabeça? É um processo de Deus. E você sabia que se você passar por todos esses processos Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai te honrar diante dessa situação. Passe por ela sem falar nada. Você está entendendo? Ele quer te ver vencer. Mas para isso é necessário você se preparar. E você está sendo agora preparado, minha irmã. Você está entendendo que a tua preparação está sendo dolorida. Mas a vitória vai ser maior do que qualquer dor que você está vivendo. Porque Deus vai te capacitar. É no deserto. Eita, é forte isso aqui. É no deserto. É na aprovação. É diante da calúnia. É diante do abandono. Aquele que você tanto confiava como Jó diz a maldição e se mata. Morra! Eita, Deus é forte isso aqui. Deus vai mudar o teu quadro, minha irmã. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus vai mudar esse quadro. Deus está diante de toda essa situação que você está vivendo. Te preparando. Te fortalecendo. Te capacitando diante de tudo isso. E não é para o teu mal. É para o teu crescimento. Você acha que Jó estava passando por isso por mal? Ele disse aqui, aceitaremos o bem dado por Deus, não aceitaremos o mal? Se fosse mal, Jó, sim, ainda aceitaria. Isso é ter fé, meu irmão. Aí você vê cristão aí dizendo aí, Deus, eu queria ter a fé de Jó. Tá bom. Você pode até ter a fé de Jó, mas será que você suportaria passar por tudo que esse homem passou, meu irmão? Porque por muito pouco eu estou vendo pessoas negando o nome de Jesus aí. Por muita lutinha eu estou vendo neguinho recuando. Por coisa pequena, eu estou vendo neguinho abandonando ministério. Eita, é forte isso aqui. Por muito pouco, eu estou vendo pessoa abandonando barco, marido, abandonando filho. E agora vem me dizer que quer ter a fé de Jó? Eita, Deus, é forte isso aqui. Hoje eu quero dizer para você, foi Deus que te trouxe aqui nessa live hoje. Tudo que você está vivendo é para te moldar, é para te fazer mais forte. Não despreze esse momento ruim, porque ele vai levar você ao momento bom que Deus tem reservado para a tua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo para ti? Deus, ele sabe, minha irmã, o tamanho da sua força. Deus sabe a dimensão da tua fé. Ele sabe até onde você suporta. E ele jamais vai te provar sabendo que você não vai ter força para vencer. Tem bom ânimo. Você não está só neste barco. Você não está só nessa situação. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece as tuas lutas, ele conhece as suas dores e ele sempre vai e está preparado ali atento para responder aquilo que você tem que pedir, perguntado. Portanto, hoje Deus manda dizer para a tua vida, Eita, Deus é forte isso aqui. Deus está, minha irmã, te preparando para o extraordinário. Ainda Deus diz mais, tem vitória chegando na tua casa hoje. É profético, quem crer vai abrir a mão e dizer, eu recebo, tem bonança chegando na tua casa hoje, tem prosperidade chegando na tua casa hoje, porque é isso que você está enfrentando nesse deserto. Viu? É isso que você está, você não tem paz, a sua vida financeira está enrolada, você não vê nada prosperar, tem milagre na vida financeira chegando na tua casa, tem prosperidade, tem cura, tem milagre, tem vitória chegando aí na tua vida hoje, não é amanhã não, é hoje. Aleluias! E eu quero que você toma posse, porque o Senhor Ele é forte e poderoso para fazer o impossível, o possível você faz, quem vai fazer o impossível é Ele. E hoje Deus diz assim para ti, presta atenção no que Deus manda dizer, não é momento de questionar, diz o Senhor, não é momento de duvidar, não é momento de desistir, seja forte, tenha fé, porque é grandes coisas, diz o Senhor, tenho eu reservado, está reservado, isso aqui é dela, isso aqui é dele, isso aqui é de fulano, está reservado, você acha que toda essa luta vai roubar o que Deus tem reservado para você? não para, não responda, você acha mesmo, minha irmã? Não, você não acha, você não crê assim, em nome de Jesus já está reservado, pode vir a aprovação que vier, o dobro de Jó já estava reservado, o cativeiro de Jó virado já estava reservado para ele, só que ele não sabia, e sabe, se ele tivesse murmurado, o que tinha acontecido? Tinha morrido se coçando com caco de telha, não murmurou, a vitória, a tua vitória, está em não murmurar, fecha a boca, creia que Deus tem algo reservado para ti, é teu isso aqui, minha irmã, pode vir a prova que vier, meu irmão, pode vir o ataque que vier, pode vir a fúria que vier, é teu, sabe o que significa? O diabo não vai roubar de você, não vai roubar de você, receba a tua vitória, na autoridade do nome de Jesus nesta manhã, eu quero profetizar sobre a minha vida missionária, Miguel Souza, e sobre a tua vida, hoje é o meu dia de milagre, eu tomo posse disso para a minha vida hoje, eu, missionária, hoje é o meu dia de vitória, minha irmã, hoje é o meu dia de milagre, hoje é o dia onde Satanás vai levar um tapa na cara, na minha vida, eu creio em nome de Jesus, e na tua também, receba a tua vitória, não deixa de crer no agir do Senhor, você está entendendo? Hoje Deus manda dizer, não se perturbe com barulho ao teu redor, com o que o diabo quer te mostrar, com o que o diabo está fazendo, se concentrem, tão somente na voz de Deus, filho, eu estou contigo, filho, tem tanta coisa para acontecer na tua vida, tenho eu tantos milagres, você vai cantar o hino da vitória, se te faltar a força, diz o Senhor, nesta manhã, busque em mim, diz o Senhor, a força necessária para você prosseguir na tua caminhada, lutando e crendo, a vitória é tua, em nome de Jesus, receba esta palavra gloriosa para a tua vida, nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor, Deus tem muito mais para fazer, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Cristo, foi por isso que Ele te trouxe aqui? você está entendendo que Deus está falando contigo? É coisa gloriosa, coisa majestosa, então nós vamos orar, nada melhor do que buscar o Senhor em oração nesta manhã, vai mandando seu pedido de oração, continue abençoando o canal, lembrando que às 18 horas estaremos ao vivo aqui, você não pode perder, às 18 horas nós vamos estar aqui para cantar o hino da vitória juntos, irmãos, você está entendendo o que eu estou falando, não está irmãos? Nós vamos estar aqui juntos às 18 horas onde eu quero cantar o hino da vitória com vocês, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu creio, aleluia, Conta pra Jesus aonde é a tua dor, vai nos comentários, Ele é o remédio, confia no Senhor, não se desanimes com a sua cruz, o que tu precisa, conta pra Jesus, conta pra Jesus aonde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não se desanimes com a sua cruz, o que tu precisa, conta pra Jesus A madrugada ainda estava escura, eu já buscava a face do Senhor, a madrugada ainda estava escura, eu já buscava a face do Senhor, 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 tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti, Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, pois eu confio em Ti, Pai querido, Pai de amor, estamos diante da tua maravilhosa presença, numa manhã gloriosa, onde a tua palavra, Deus, foi de encontro, ao coração de quem veio buscar um milagre aqui, eita, é forte isso aqui, teve pessoas que saíram da sua casa hoje, a maneira de dizer, angustiados, chegou aqui na live da fé arrastado, dizendo, Deus, por que estou passando por isso? Deus, por que estou passando por aquilo? Deus, por que estou enfrentando isso? Hoje, Deus manda dizer, a resposta de todos os teus questionamentos, diz o Senhor, está aqui nesta palavra que foi ministrada hoje, eita, Deus, vai levantando, diz o Senhor, nesta manhã, vai se levantando, vai se posicionando, porque a grande vitória, diz o Senhor, tem o eu reservado, para a tua vida, diz o Senhor, nesta manhã, Deus, vai entrando, tu sabe que está chegando pessoas aqui desanimadas, pessoas pensando em parar, tudo que foi pregado, essa pessoa disse, essa palavra foi para mim, se Deus falou com você, nesta palavra, e era o que você precisava ouvir, vai nos comentários, agora escreve aí, esta palavra foi para mim, eita, Deus, vai quebrando laço, vai quebrando guilhões, espírito de desânimo, amarração nesta vida, vai quebrando agora, pai, vai desfazendo toda obra contrária, eita, Deus, vai visitando quem está chegando doente aqui, vai visitando agora, vai repreender o dor de qualquer espírito de enfermidade, que toda amarração na vida desta pessoa, eita, Deus mostra pessoas com vida financeira enrolada, minha irmã, nem digo que é amarrado, é enrolada, é dívida chegando, ela não tem como pagar, o dinheiro que não entra, é conta chegando, é pessoa zombando, mas hoje, Deus manda dizer, vai virar esse cativeiro, viu, porque a palavra hoje é para você, não vem prova, senão o manacal não possai suportar, você está entendendo o que Deus está dizendo? Quando chegar o teu limite, diz o Senhor, vou eu entrar com a solução para essa situação, aquieta a tua alma, descansa, diz o Senhor nesta manhã, eita, Deus entra com a tua providência, vai repreendendo, esta dor de cabeça maldita agora, na vida desta pessoa, Senhor, vai quebrando todos os grilhões do diabo, espírito de enfermidade, você que veio, Satanás, lançando este espírito de enfermidade, onde tem trazido desânimo para esta pessoa, a cabeça desta pessoa dói tanto, irmão, vocês não tem noção, que até no abaixar, para pegar algo no chão, parece ter um parafuso solto, dentro da cabeça desta pessoa, mas eu quero profetizar do jeito que você está chegando aqui, tu não vai sair, porque hoje Deus está visitando aí a tua cabeça agora, repreendendo toda seta, todo laço, todo dardo, todo espírito de enfermidade contra a tua vida, vai colocando tua mão agora, pai, visita o cérebro, visita o crânio, visita a cabeça desta mulher agora, vai repreendendo essa maldita dor, que ela não aguenta mais, já tomou não sei quantos comprimidos, só para tu saber que Deus está falando contigo, já tomou não foi nenhum nem dois comprimidos, mas a dor caiu alojada, mas hoje o médico dos médicos, está visitando a tua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus, eita é forte o que Deus está fazendo aqui nesta manhã, vai entrando com providência Senhor, que todo trabalho de macumbaria, feitiçaria contra este casamento, toda magia negra, oração contrária, espírito de inveja, eita Deus, vai repreendendo tudo lá, Satanás agora, na autoridade do nome de Jesus, esse demônio da pomba gira, que tem visitado aí Senhor, este homem, tentando fazer a divisão dele, da esposa dele, eita, é forte isso aqui, Deus está quebrando o laço nesta manhã, você está entendendo que Deus está dizendo, tem um demônio da pomba gira, rondando a vida do teu esposo, mas nesta manhã, Deus está visitando essa situação, viu, Deus está repreendendo esse demônio da pomba gira, a qual tem vindo com tudo, porque vem mandado, viu, e além de vir mandado, vem com o intuito de destruir, você está entendendo, mas hoje todo o intuito de Satanás, demônio do inferno, não importa para que você veio, não importa para quem te mandou, não importa o que você quer fazer, bate em retirada Satanás desta vida, na autoridade do Jesus, sai deste casamento, sai desta casa, paga a tua bagagem, demônio do inferno, sai daí do meio deste casal, porque a família é projeto do Senhor, e Deus está desfazendo todo o laço, está sendo quebrado o laço agora, minha irmã, viu, mas o intuito era destruir, quem está sendo destruído nesta manhã, diz o Senhor, é Satanás, é toda a obra do mal, na autoridade do nome do Senhor, obrigado Senhor, porque tu és Deus, tu faz como quer, e da maneira que tu quer, vai visitando aí Senhor, cada família representada, nesses pedidos de oração aí, vai colocando a tua mão de poder e glória Senhor, todos os grilhões do diabo, toda amarração na vida financeira desta pessoa, já vai entrando Senhor, vai desamarrando todo o nó, vai desamarrando todo o nó, Deus já prometeu que está no controle dessa situação, às vezes você olha para você e diz, Deus meu barco vai afundar, não vai, não vai afundar, porque quem está contigo é o Senhor, e o Senhor diz assim, eu estou passando contigo nessa tempestade, viu, aqui é teu coração, estou passando contigo, não vou te deixar sozinho nessa tempestade, quem vai passar é a tempestade, mas você vai permanecer, diz o Senhor, de pé, nesta manhã, diz o Senhor, para a tua vida, vai visitando cada pedido de oração, aqui neste caderno Senhor, eu coloco cada pedido, que está aqui neste caderno Senhor, seja o que for, seja enfermidade, porta de emprego, restauração, cura, libertação, transformação, renovo espiritual, fortalecimento, porta aberta, causa na justiça, vai entrando e trabalhando em cada área, nesta manhã, na autoridade do teu nome Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor, 18 horas estaremos ao vivo aqui, convido você, meio dia uma palavra poderosa, irmãos, ajude o canal da live da fé, seu compartilhamento ajuda, seu like ajuda, seu comentário ajuda, seu super chat ajuda, seu valeu demais ajuda, você se tornar membro, você ajuda, você presentear, você ajuda, tudo isso ajuda esta obra, eu não sou missionária de estar pedindo dinheiro, pode observar que vocês não vêem, manda dinheiro aí irmãos, manda aqui, não sou, mas pedir ajuda para o canal, para o YouTube reconhecer, eu sempre vou pedir, Deus abençoe a vida de vocês, ore pela missionária, às 18 horas se o Senhor permitir, estaremos aqui ao vivo, que tudo é permissão do nosso Deus, Deus abençoe a vida de todos, fiquem na paz do Senhor, a vitória é de vocês, em o nome de Jesus, Deus abençoe ricamente. Não saia sem dar o seu like, se você não é inscrito, ajude esta obra, se inscreva no canal da live da fé, Deus abençoe.